Sete graças que os anjos nos concedem. De que modo, porém, podemos nos colocar sobre a proteção dos anjos bons? Por terem em comum com demônios a mesma natureza angélica com suas limitações constitutivas, os anjos bons não têm acesso aos nossos pensamentos mais íntimos, a não ser que nos manifestemos livremente. Nem podem coagir nossa vontade. Podem, contudo, influenciar nossa inteligência, sobretudo quando lhes damos permissão, dócil e expressa. Se nos pusermos sobre o poder de sua boa influência, terão eles o poder de nos apresentar por diversos meios os verdadeiros bens, que uma vez assimilados pelo nosso entendimento, ou lembrados pelo anjo da memória, ou concebidos na imaginação, moverão nossa vontade a realmente querê-los e buscá-los. Desta forma, os anjos bons nos são de grande ajuda e estímulo no exercício das virtudes, sobretudo da maior e principal delas, que é a caridade. E como inteligência angélica em muito excede a nossa, é inquestionável que pôr-se sobre a influência do nosso guardião, que sabe muito melhor do que nós o que mais nos convém para a nossa salvação, isso equivale, de certa forma, a potencializar o próprio entendimento. É como se os anjos bons, impelindo frequentemente em nossas almas pensamentos santos, inspirando-nos bons conselhos, nos ajudassem a ver mais longe, com mais precisão, além do que seríamos capazes de fazer sozinhos apenas com nossas forças. E isso não pode deixar de repercutir positivamente em nossa vontade, já que nada pode ser desejado por ela sem antes ser conhecido pela inteligência. Que os anjos da guarda derramam sobre nós inumeráveis benefícios é algo que se vê com ainda maior clareza se considerarmos que além do que foi dito, eles também. Primeiro, defendem-nos constantemente de uma infinidade de perigos, tanto físicos como espirituais. Segundo, impedem que os demônios nos façam todo o mal que gostariam de fazer. Terceiro, inquietam-nos se estamos em pecado, estimulando-nos a detestar nossas culpas e nos dispondo a graça do arrependimento. Quarto, ajudam-nos a perseverar e crescer na graça santificante se estamos em amizade com Deus, ajudando-nos a encontrar mais gosto nas coisas divinas. Quinto, oferecem a Deus nossas orações e imploram para nós o auxílio divino. Sexto, assistem-nos de maneira particularíssima na hora da morte, quando deles mais precisamos. Sétimo, consolam-nos no purgatório e estarão ao nosso lado eternamente no céu como anjos, não mais da guarda, mas co-reinantes. Por isso a igreja crê que ao rezarmos aos santos anjos, nos pomos realmente sobre a sua proteção e auxílio. É importante ter em mente, por último, que as orações feitas aos santos anjos não são uma espécie de sortilégio que basta recitar sem atenção nem devoção para conseguir toda sorte de benefícios. A oração cristã não é magia, mas súplica e confiança. Um apelo que deve brotar de uma alma humilde e confiante, que sabe estar sobre o cuidado de Deus, que com tanta bondade os pôs ao nosso dispor, como amigos e auxiliares. Que nos deixemos proteger e guiar confiantemente pelos espíritos angélicos, servidores poderosíssimos de Deus. Amém.